Essa aqui é mais pegada. Não, nele eu confiarei, a minha vida entregarei, pois eu sei que ele é fiel. O Senhor é o meu pastor, ele nunca vai faltar, não. Nele eu confiarei, a minha vida entregarei, pois eu sei que ele é fiel. Nunca mais eu vou parar de louvar, vou cantar até o ar me faltar, porque ele é merecedor. Nunca mais eu vou deixar de te amar, vou cantar até não aguentar, porque sou mais que vencedor. Muitos tentaram me calar, muitos tentaram me fazer parar, muitos tentaram me atrapalhar. Mas eu nunca, eu nunca vou parar. Nunca, nunca vou parar de louvar, nunca vou parar de cantar, nunca vou deixar de te amar, jamais. Nunca, nunca vou parar de louvar, nunca vou parar de cantar, nunca vou deixar de te amar, jamais. Nunca, nunca vou parar de louvar, nunca vou parar de cantar, nunca vou deixar de te amar, jamais. Nunca, nunca vou parar de louvar, nunca vou parar de cantar, nunca vou deixar de te amar, jamais.